Quando estava rolando toda aquela boataria diária sobre o UFC 300, Daniel Cormê, segundo o principal comentarista da casa, apareceu aqui no YouTube e sugeriu. E se Dana White finalmente criasse o cinturão até 74 quilos e botasse Conor McGregor e Michael Chandler para disputá-lo? Assim o irlandês iria para o topo do card sem a necessidade de quebrar aquela regra de que luta por cinturão está sempre hierarquicamente acima. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Não sei se vocês imaginam, mas eu converso com bastante gente do meio. Funcionários dos principais eventos, agentes, treinadores, atletas, etc, etc. Nas resenhas, às vezes cito a fonte, às vezes não, dependendo do pedido que me é feito. E muitas vezes apenas junto pontas soltas, indícios, coisas que eu vi aqui, outra ali, e aí monto a história, a narrativa para vocês. O meu ponto é, uma parte relevante do que passo aqui não é simples geração espontânea, invenção da minha cabeça. E se esse humilde canal recebe um grande fluxo de informações, imagina só o Daniel Cormier, que tem acesso semanal ao Dana White. Naquela ocasião de desespero, com o Dana White atirando para todo lado, certamente um passarinho azul cantou no ouvido dele que tinha algo na direção sendo debatido. Só que como essa não foi a luta principal do UFC 300, e o Dana White, historicamente, se posiciona contra a criação de novas categorias, o assunto morreu. Entre parênteses, ele se posiciona contra porque acha que mais cinturões banalizam um pouco a coisa e acaba premiando atletas que não foram bons o suficiente nas categorias já estabelecidas. Aí, anteontem, no canal Uchataika, maior canal no YouTube que cobre lutadores da Rússia e região, Rafael Fizeve soltou o seguinte sobre a categoria até 74 quilos. Abre aspas. Não é rumor. Eu estou ouvindo que já é certo. Eles já identificaram algo ali. Ou seja, Cormier plantou ali uma semente e agora um atleta 100% contido no contexto falou abertamente sobre. Lembrem-se que, um, Dana White já mudou de opinião várias vezes antes. Ele disse, por exemplo, que mulheres jamais lutariam no UFC. Dois, as divisões até 70 e 77 quilos são as mais populosas do UFC. Combinadas, elas têm mais integrantes do que todas as outras somadas. Então, dá pra dividir legal centenas de atletas em três faixas de peso sem desfocar severamente os pesos leve e meio-médio. Se o nome da categoria vai ser super leve, meio-médio-júnior, eu não sei. Se implementariam outras divisões além dessa ou reorganizariam as atuais, também não sei. Um exemplo. Entra até 74 quilos e até 77 quilos vira até 79 quilos. Pra todas as classes ficarem mais ou menos com a mesma diferença. 4, 5 quilos. Mas quem acompanha o canal sabe que desde sempre apoiei essa ideia. Porque há muitos atletas pequenos pra meio-médio e muito pesados pra peso leve. O salto de 7 quilos é grande demais. E nesse recorte há mais gente no limbo do que em qualquer outra faixa. A transição dos mais leves é gradual. 57, 61. 61, 66. 66, 70. 70, 77. Pensa aí só como o simples anúncio da divisão até 74 quilos daria um giro louco. Formação de ranking, muitas notícias, mudanças hierárquicas. Abre-se mais espaço pra duplo campeonato, talvez até triplo, desafios entre campeões, etc. Isso é mais conteúdo e oportunidades sem contratar ninguém. Só reorganizando. E chega exatamente no momento em que o UFC pena pra fechar grandes cards, montar lutas atrativas, criar novas estrelas. É muito simples. A autoridade que só um cinturão traz pode ajudar bastante a contar novas histórias. E olha que nem falei o principal motivo por essa suposta mudança de ideia do Danawatt. Gente, a categoria até 74 quilos pode simplesmente ser a única forma de trazer Conor McGregor de volta ao MMA. O inglês Eddie Arnn, um dos principais promotores de boxe do mundo, responsável pelas carreiras do Anthony Joshua e do Canelo Alvarez, disse algo muito interessante no programa MMA Hour ontem. Abre aspas. Se eu fosse o Danawatt, traria Conor McGregor de volta a qualquer custo. Só que no caso de alguém com centenas de milhões em moeda forte e dezenas de propostas de Hollywood, o dinheiro pode não ser mais um fator. Pro McGregor, 30, 40 milhões, não muda nada. Talvez só a conquista esportiva, a possibilidade do inédito triplo campeonato, o Mova. E a essa altura do campeonato, depois de tanto tempo parado e com a idade avançando, só assim. Título inaugural, evitando Islamah Rachev e Leon Edwards. É esse argumento que convence o Dana White, o pioneiro, desbravador de caminhos. Ronda mudou o quadro em relação às mulheres. De repente, McGregor faz o mesmo em relação ao Super Leves. E ainda que o irlandês represente só o curto prazo, porque nessa batida é impossível imaginar que ele faça muitas lutas, um elenco de peso pode transformar a divisão até 74 quilos na mais empolgante do MMA. Segue uma listinha com 12 atletas que amariam bater 74 quilos um dia antes. Dustin Poirier, Justin Gates, Rafael Fizeve, Benoit Sandeni, Rafael dos Anjos, Gilbert Durinho, Kobe Covington, Sean Brady, Michael Kiesa, Kevin Lees, Lamar Rachev e Gunnar Nelson. Será que Nate Diaz, Jorge Mazidal e Habib Nurmagomedov não se animam? E Tony Ferguson pode voltar das cinzas na nova categoria? Então sim, acho que as duas falas do Cormier e do Fizeve vão numa direção que faz sentido. Beleza, cinturão deveria ser raro, muito difícil de conquistar e você pode acabar beneficiando alguém que bateu na trave, tanto em cima quanto embaixo. Mas também cria-se a avenida ideal pra quem não tem o biotipo perfeito nas categorias estabelecidas. Só não vou dizer que a manobra vai evitar cortes de peso absurdos, porque vai ter meio médio cortando 3 quilos a mais de onde não tem pra furar fila. Falando sobre os brasileiros, dos Anjos e Durinho estariam no habitat ideal pra tentar um último tiro até o topo, mas acho que o principal beneficiado seria Charles do Bronx. E não porque o ex-campeão tem problemas com corte de peso e haveria ganho de performance 4 quilos mais pesado. Pelo contrário, Charles tem o biotipo perfeito pro peso leve. É alto, tem envergadura vantajosa e não fica leve. Mas ele, que vem do peso pena, seria tremendamente beneficiado pela subida dos caras mais pesados. Imagina só a divisão até 70 quilos sem toda essa rapaziada que acabei de citar. Se passa pelo Kisaru, que é o Charles teria total condição de nadar de braçada pelos próximos anos. Ele pode até sonhar com o duplo campeonato assim, porque hoje 66 não dá e 77 fica longe. De verdade, torço pra que aconteça. É um elemento novo que daria uma chacoalhada bacana. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acham sobre a implementação da categoria até 74 quilos que já foi completamente negada no passado e agora estamos ouvindo falar sobre novamente. Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like, por favor, clica na mãozinha positiva abaixo. É a forma de você retribuir o nosso trabalho. E não perde a resenha de ontem em que eu falei sobre a rivalidade que está sendo estabelecida entre Slamahashev e Ilietopúria. O casamento parece só uma questão de quando e pode ser mais cedo do que você imagina. Clica aqui no link do lado pra entender. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. e até amanhã.